Direito de resposta. Justiça eleitoral condena Rodrigo Cunha por espalhar fake news. Mesmo após o fim das inserções eleitorais, a justiça concedeu mais um direito de resposta contra Rodrigo Cunha, por espalhar mentiras que atacam a honra do candidato Paulo Dantas. Pela quinta vez, o candidato Rodrigo Cunha é condenado pela justiça por espalhar mentiras. Rodrigo Cunha insiste no uso de mentiras para enganar você, alagoano. Rodrigo Cunha tenta associar Paulo Dantas, o candidato que lidera todas as pesquisas, a notícias enganosas de um inquérito em que ele não é investigado. Mais do que mentira, isso é jogo sujo. É a prova que Rodrigo Cunha está desesperado e faz tudo pelo poder. Mas não adianta mentir. O povo alagoano não se engana. E no dia 2 de outubro, Alagoas vai responder nas urnas, escolhendo quem tem propostas de trabalho, quem age com verdade e com o coração. Chega de mentiras, Rodrigo Cunha.